Perguntam-nos qual é a taxa média de variação da função f. f é esta função aqui em cima, esta é a sua expressão, no intervalo menos 2 a 3. E é um intervalo fechado, porque estes parênteses retos voltados para dentro, em vez de voltados para fora, isto significa que inclui ambos os extremos do intervalo. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer. Muito bem, agora vamos fazer isto juntos. Portanto, há várias formas de conceptualizar a taxa média de variação de uma função. Uma delas é a taxa média de variação de uma função corresponde ao quociente entre a variação dos valores da nossa função e a variação de x, ou é a variação dos valores da função por x, em média. Então, podemos ver isto como delta f, a variação dos valores da função, f de b menos f de a, sobre a respectiva variação em x, delta x, ou seja, sobre b menos a. E se dissermos que y é igual a f de x, também é possível expressar isto como a variação em y, delta y, sobre a variação em x, delta x. Isto indica-nos, em média, quanto é que a função variou em cada intervalo unitário. Também é possível fazer isto com uma tabela, ou ainda visualmente, com uma representação gráfica. Mas para já vamos fazer isto com uma tabela, e então, depois, logo tentaremos fazer a sua representação gráfica. Então, aqui temos x e aqui temos y é igual a f de x. Quando x é igual a menos 2, a que é que y vai ser igual? Ou quanto é f de menos 2? Bem, vamos ver. y é igual a f de menos 2, que vai ser igual a menos 8, que corresponde a menos 2 ao cubo, menos 4 vezes menos 2, e menos 4 vezes menos 2 é mais 8. Então, temos menos 8 mais 8, isso é igual a 0. E depois, quando x é igual a 3, estou a usar o outro extremo do intervalo. Bem, agora, y é igual a f de 3, que é igual a 27, de 3 ao cubo, menos 4 vezes 3, que é menos 12. Isto tudo é igual a 15. Sendo assim, qual é a nossa variação em y sobre a nossa variação em x ao longo deste intervalo? Bem, o nosso valor de y passou de 0 a 15, por isso temos um aumento de 15 unidades em y. E qual é que foi a nossa variação em x? Bem, x variou de menos 2 a 3, por isso tivemos uma variação de 5 unidades em x. Então, a nossa variação em x é mais 5. E, sendo assim, a taxa média de variação de y em relação a x, ao intervalo de x considerado, ou a taxa média de variação da nossa função em relação a x neste intervalo, vai ser igual a 3. Isto também se representa assim, tmv de taxa média de variação, no intervalo de menos 2 a 3. E escrevemos assim. E, neste caso, isto é igual a 3. Foi isso que calculámos. Se quisermos pensar nisto visualmente, posso tentar esboçar a representação gráfica correspondente. Então, este é o eixo dos x, o eixo dos y, em x igual a menos 2, f de x é 0, e em seguida a função vai para cima, e depois volta para baixo, e depois faz algo como isto, faz algo como isto. E aqui, antes de menos 2, também falta desenhar. Agora, vamos ver o intervalo que nos interessa. Quando vamos de menos 2 a 3, então, isto aqui é x igual a menos 2, e aqui x é igual a 3. E, assim, o que nós queremos fazer é, no extremo inferior do intervalo, f de menos 2 é igual a 0. Então, estamos neste ponto, aqui. Vou fazer com uma nova cor. Aqui mesmo, estamos aqui. E no extremo superior do intervalo, a nossa função, f de 3 é 15, por isso estamos aqui em cima. E, então, quando pensamos na taxa média de variação, neste intervalo, isso representa o declive do segmento de reta que liga estes dois pontos. E agora, trata-se apenas de calcular a nossa variação em y, delta y, que corresponde a isto, ou seja, y₂ menos y₁, que é a mesma coisa que f de b menos f de a, é a nossa variação em y. Temos que o valor da nossa função aumentou 15 unidades, delta y igual a 15, sobre a nossa variação em x. Portanto, isto aqui é a nossa variação em x. Vemos que passou de menos 2 para 3, então, vai ser delta x igual a 5. Então, é isto o que estamos a fazer quando estamos a pensar em taxa média de variação de uma função. Tchau! 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 Tchau!